Aí tropa, rapidinho pra vocês aí, curto e objetivo com esse vídeo, porque que não vale a pena comprar tenebra ressecada, inseto ressecado, barata ressecada, tá vendo aqui? Porque não tem proteína, rapaziada, só tem casca, os caras cobram uma fortuna pra te vender uma parada que não tem proteína nenhuma pro seu animal Eles cobram uma fortuna pra te enganar, pra te vender uma casca, isso aqui é casca, ó Foi mal, rapaziada, ficando resfriado Vou quebrar aqui pra vocês verem, calma aí Antes de quebrar, foca Vou mostrar pra vocês, ó Não tem nada, rapaziada, não tem nada, tá vendo? É seco, ó Tá vendo? No outro lado, ó o chão, ó É seco Agora eu vou quebrar Ó o estado Aí, rapaziada, ó Seco Tem nada na parada Nada Por isso que não vale a pena comprar É... Tenebra ressecada Grigo ressecado Aí, ó Ó Tem nada Seco, seco Aí tu pagou uma fortuna na ração De má qualidade Só porque vem isso aqui, ó Casca pura, ó Seco Entendeu, rapaziada Entendeu, rapaziada? Isso aqui veio na ração ali Que eu comprei Pra não saber que vinha Se eu soubesse, eu não tinha comprado Pra experimentar, entendeu? Aí Vem isso aí, ó Seco, seco, seco Aí tu pagou uma fortuna Pra dar um tenebro seco Pro seu pássaro achando que tá comprando algo Que vai nutrir seu pássaro Que vai esquentar O que que vai esquentar aqui? Tem nada Tenebro tem que ser vivo Inseto tem que ser vivo O pássaro come inseto vivo na natureza Não é um inseto morto Que tá ali vários dias E seco Entendeu? Aí, ó Tem nada Então abra seus olhos Acordem Não pague uma fortuna Em inseto dessecado Dessecado aí, ó Não tem nada Não tem vitamina Nada pro teu pássaro Pura enganação Entendeu? Fica na atividade, rapaziada Comprar Tem que comprar vivo Porque aí tem as gordurinhas Tem o líquido dentro Entendeu? Isso ali que ajuda o pássaro a esquentar Seu nutriente de dentro Agora é seco É seco Só casca O pássaro vai ficar como Tem como, tá ligado? Não vai esquentar seu pássaro Atividade Valeu? Não gaste dinheiro à toa Com Tenebra É inseto ressecado Compre vivo Que é mais vantajoso Você pode criar eles E sempre vai ter Nunca vai acabar Sem falar que vai esquentar De verdade seu pássaro Valeu? Tamo junto Forte abraço ao Curió Marretã Curió canta muito Valeu? Tamo junto, tropa Até o próximo